Tal nas oficinas da Sorefana, além do corte e furação das chapas e perfis excedendo 22 mil toneladas, algumas de materiais difíceis de cortar e de trabalhar, pode considerar-se também de excepcional qualidade todo o trabalho de soldadura executado naquelas oficinas. Uma vez concluídas, as peças elementares, como por exemplo as cordas da viga de rigidez, com 23 metros de comprimento cada uma, eram transportadas em veículos especiais para o estaleiro de Lisboa, a fim de serem utilizadas na montagem da estrutura. A construção da viga de rigidez da ponte suspensa começou pelos tramos da margem norte e pelas secções situadas nas torres principais. Uns e outras foram montados peça por peça no próprio local, a mais de 70 metros acima do chão ou acima da água. Aos riscos próprios do trabalho a tais alturas, juntava-se a reduzida largura dos elementos de apoio e a natureza dos movimentos e operações que o pessoal tinha necessidade de executar. As ligações, por exemplo, eram feitas no local por meio de parafusos de alta resistência que, depois de apertados, eram verificados quanto às condições desse aperto e corrigidos se necessário. A parte da viga de rigidez correspondente aos tramos suspensos sobre o rio não foi diretamente construída no local, mas sim em secções de montagem preparadas no estaleiro da margem norte. Essas secções tinham o comprimento de 46 metros e pesavam cerca de 300 toneladas cada uma. Depois de construída, a secção era transportada sobre carris até dois pontões dispostos lateralmente e daí transferida à maré para cima de uma barcaça que a levava pelo rio até à promada do local que lhe estava destinado na estrutura. Aí, por meio de cabos de piçamento ligados aos cabos principais da ponte era guindada até se fixar no extremo inferior dos respectivos pendurais. Cinco meses depois de iniciada esta série de operações foi feita a elevação da secção que fechava a viga de rigidez a meio do vão central. Essa secção tinha uma forma levemente diferente das restantes e a sua montagem permitiu concluir a ligação umas às outras das secções já montadas no vão maior. Um mês mais tarde, estaria também terminada a colocação das unidades que faltavam nos extremos laterais. A ponte suspensa, embora ainda sem o tabuleiro, apresentava pela primeira vez a linha completa do seu perfil. Faltava fazer a colocação dos elementos do tabuleiro rodoviário. A grelha metálica que lhe serve de base foi também fabricada na Sorefama e daí transportada e fixada nos locais de aplicação. Na parte dos vãos marginais, essa grelha será preenchida com betão e dará apoio a um pavimento betuminoso. Mas nos vãos suspensos, o pavimento terá composição mista. Nas duas vias de circulação mais próximas dos bordos da ponte, será também betuminoso. Mas as duas vias centrais, para diminuir a ação do vento sobre a estrutura, ficarão simplesmente em grelha aberta, portanto, sem qualquer revestimento especial, fazendo-se diretamente sobre essa grelha o rolamento dos veículos. A obra agora concluída não se limita a ponto principal de ao grande viaduto sobre Alcântara. Um conjunto de estradas de acesso com o comprimento de 30 km teve de ser construído ao mesmo tempo que aquelas estruturas. É na margem norte que essas vias de acesso e as respectivas obras de arte se revestem de maior complexidade, a ponto de constituírem um dos maiores nós rodoviários da Europa, destinado a assegurar elevado número de ligações com as principais zonas da capital e com o norte e ocidente do país. No entanto, foi na margem sul que se realizaram os principais movimentos de terras, na execução de escavações e terraplanagens, para a construção do maciço de amarração dos cabos, da praça da portagem e do túnel destinado à futura passagem do caminho de ferro. A construção desse túnel foi feita a céu aberto e tudo fica preparado para que, quando for decidida a construção da linha férrea, os trabalhos a fazer se limitem à instalação da linha propriamente dita. Para sul da praça de portagem, estendem-se 11 km de autostrada, estabelecendo ligações com a costa da Caparica, Almada, Setúbal, Alendejo e Algarve, constituindo o troço inicial da autostrada do sul. A pavimentação e a iluminação desse e dos restantes acessos e os respectivos nós de ligação, constituíram um dos últimos trabalhos executados antes da abertura da ponte ao tráfego. A realização da ponte e dos seus acessos foi conduzida pelo Ministério das Obras Públicas através do gabinete da ponta sobre o Tejo. Os trabalhos tinham sido adjudicados no seu conjunto à firma americana United States Steel Export Company e tiveram a participação direta de alguns milhares de pessoas e várias empresas nacionais, em estreita colaboração com a firma adjudicatária e com outros organismos oficiais portugueses, de que sobressai o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que programou e preparou os principais ensaios realizados sobre as estruturas. Em 6 de agosto de 1966, a menos de 4 anos depois do início dos trabalhos e 6 meses antes do prazo limite, chega para Lisboa e para todo o país o dia grande da inauguração. A cerimónia festiva desde muito cedo começou a reunir milhares de pessoas, desde o chefe do governo e das mais altas personalidades nacionais e estrangeiras, incluindo ministros de várias nações amigas, até ao simples homem da rua, que nas margens do rio, nas embarcações e nos pontos altos, não quis perder o tão esperado momento. No ambiente solene e luminoso da grande praça da Portagem, imoldurada por bandeiras e pela multidão, a chegada do chefe do Estado e a revista à guarda de honra marcaram o início formal da cerimónia. Cursaram o diretor do gabinete da ponte, o presidente da firma United States Steel, os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e da Almada e o ministro das obras públicas, dando conta do modo como tinham de correr os trabalhos, acentuando o significado regional e nacional da nova ligação estabelecida, exprimindo satisfação e agradecimento pela sua efetivação. Depois, traduzindo o reconhecimento da nação, o senhor presidente da república, condocorou o engenheiro Arantes e Oliveira, o engenheiro Canto Menins e outros colaboradores da grande obra, abrangendo todos os escalões da hierarquia do trabalho. Marcando o termo da fase de construção, novamente uma bênção para a obra concluída, para os que a ergueram e para todos os que vão usá-la. E, finalmente, o gesto inaugural. E posta ao serviço da nação a ponte Salazar. A obra está agora pronta e em serviço. Graças à decisão que lhe deu Asas e a um trabalho de cooperação do maior significado, a ponte Salazar aí fica para o futuro, cumprindo um sonho de gerações e transmitindo uma mensagem de fé e de ação. Nada traduziria melhor essa fidelidade e essa mensagem do que o nome do seu patrono. E, finalmente, o que o nome do seu patrono? E, finalmente, o nome do seu patrono. Sobre o que oきます de palado? E, finalmente, o teu patrono é o atual어요. E aí